Este ano, cerca de 100 títulos participam da competição Novos Diretores, que reúne cineastas que tenham dirigido um ou dois longas. O Brasil marca a presença com nove filmes. O artista plástico Ciron Franco é tema do documentário desses rapazes aqui. Por que o interesse por esse artista? Bom, é um filme, na verdade, feito com o Ciron Franco. Eu diria que não é nem sobre o Ciron Franco. É um filme, na verdade, sobre o embate da criação artística. Ciron é um artista plástico que trabalhou muito com o audiovisual. Ele era um cara apaixonado por cinema quando era criança e no filme tem isso. No filme a gente resgata um curta que o Ciron fez, inclusive, e ele dirige muito a câmera. Ele tem esse impulso e a gente utiliza isso, de certa forma, no filme. Eles começaram a me filmar no ano 2000. São 19 anos. Eu podia ter morrido, ou eles, ou podiam ter brigado. E nós três continuamos amigos. Só isso, para mim, meu amigo. E estar aqui é um prêmio, né, para a gente. Este ano é mais importante ainda estar aqui na mostra. É um símbolo de resistência do cinema, da cultura. Então, enfim, é uma profunda alegria. Eu sou apaixonado pela mostra. Então, é só celebração. Sem seu sangue, primeiro longa de Alice Furtado participa da mostra depois de estrear na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. O filme começa com essa cara de romance adolescente e, pouco a pouco, ele vai indo para o horror, até chegar no final, que eu acho que é o ápice do diálogo com o gênero. O tema principal é desejo feminino, o luto na perspectiva da mulher, da garota, principalmente. E eu queria retratar isso. Eu acho que o desejo feminino é uma coisa pouco explorada ainda. Relação com o sexo, com o amor. Eu acho que o cinema ainda precisa representar isso melhor. E foi um pouco por aí que eu quis ir. Querência é outro filme brasileiro que está participando da competição Novos Diretores. O filme estreou no Festival de Berlim. Que projeta é esse, Silvestre? É uma história que se passa numa fazenda, uma fazenda onde eu vivi os últimos cinco, seis anos da minha vida. Tudo parte de um princípio documental, mas é ficção. É ficção, tem roteiro, o jeito de filmar e a preparação de um longa-metragem é toda feita de uma maneira ficcional. Então, eles trocam roupa, tem direção de arte, tem plano, contra plano, enfim. Tem diálogo, tem essa coisa toda. Não importa muito, né? Acho que o que vale mais é o filme em si, mas se me perguntarem, eu considero ficção. Estou muito feliz com o meu primeiro filme aqui na Mostra São Paulo. Chama-se Banquete Coutinho. Eu tive o privilégio de fazer uma conversa com o Eduardo Coutinho de muitas horas. Todos nós que sentimos muita falta do mestre. Todos nós que fazemos cinema, aprendemos muito com ele. Se você quiser matar um pouquinho de saudades, Banquete Coutinho, na Mostra São Paulo. Vai ser um enorme prazer receber vocês. Estrelado por Renato Góes, o filme Macabro acompanha a trajetória de um policial que precisa capturar dois assassinos. A história é baseada em fatos reais e o diretor optou pelo thriller, pelo suspense. Por quê? Eu tive a vontade de fazer um documentário, porque a história é de outro mundo, né? Os garotos mataram dez pessoas, sendo nove mulheres, com sinais de necrofilia. E eu não queria entrar tão pesado nisso. E eu, depois da minha pesquisa, depois que eu descobri que talvez um dos irmãos fosse inocente, eu falei assim, bom, existe agora um gancho pra contar uma história e fazer dramaturgia com essa história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?